Música Nascido e criado na terra do chimarrão Cultivei a tradição e comi carne e a eito Desde menino aprendi a amar o pago Até hoje ainda trago o Rio Grande no meu peito Faz alguns anos que eu resolvi me mudar Pro estado do Paraná onde firme residência Novo horizonte, novas terras conheci Mas nunca me esqueci da minha velha querência No Rio Grande eu deixei muitos amigos No Paraná fiz novas amizades Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Ao deixar o Rio Grande eu vim em busca de progresso Lutei o meu sucesso não demorou a chegar A mata virgem desbravei e fui plantando Com fé em Deus fui lutando e consegui me arrumar Vivo feliz nas terras dos minerais Realizei meus ideais nos pagos no Paraná Fiz neste chão mais uma querência amada Que é grande a gauchada que já se mudou pra cá No Rio Grande eu deixei muitos amigos No Paraná fiz novas amizades Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Eu amo o Rio Grande porque sou filho de lá Mas foi no Paraná onde eu encontrei guarida De coração faço a minha reverência A estas duas querências que galando a minha vida Os dois estados tem pra mim alguém comum Por amor a qualquer um me ajoelho e tiro o chapéu Estas querências não deixarei de amar Nem depois que eu me mudar lá pra querência do céu No Rio Grande eu deixei muitos amigos No Paraná fiz novas amizades Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Duas querências de beleza infinita Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Onde tem mulher bonita e muita hospitalidade Obrigado.